Ele está falando aqui de coisas tremendas, que eu e você devemos ter um alvo, uma carreira para correr e um alvo para alcançar, sem se cansar, sem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, olhando somente para o Senhor. Deus falou, pastor Paulo, está falado, Deus não volta a sua mão um milímetro, por isso eu e você que temos que nos alinhar, temos que nos acertar com o Senhor, para podermos, fazer o que? Prosseguir para o alvo. Você tem um alvo? Qual é o seu alvo? Não, fala a verdade, qual é o seu alvo? Irmãos, vocês estão falando um negócio aqui, ou é heresia, ou é mentira, porque se o meu alvo for Cristo, gente, ninguém me segura, ninguém nos segura, e nós vamos invadir os lugares mais tenebrosos da terra e proclamar ao cativo, liberdade, livramento e salvação, em nome de Jesus.